Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Youkai, vou colocar a tela sonora, mas agora foi, esse vídeo aqui é um AF, um AF de anima, um afastamento filosófico, e o anime da vez é Kaiba, com o personagem Warp, o Warp ele é na verdade o rei, ou na verdade o príncipe, de uma monarquia interespacial muito ambígua, muito estranha, ele é um clone de uma dinastia onde a mente do príncipe original se segmenta em vários corpos, então ele é um dos corpos do Warp, ele no caso é o principal príncipe. O Warp que eu estou me referindo aqui no anime em específico, só para explicar, não é o protagonista, é o antagonista, que é o príncipe negativo, que é um outro corpo com uma outra consciência de príncipe, que eu não sei se é da original ou não, ou seja, da nascência, do príncipe que nasceu com essa consciência, eu acho que não, mas ela mantém a dinastia num corpo feito para ser o governante daquele micro universo, algo do gênero. Kaiba é complicado, e o Warp no caso é esse cara aqui, o príncipe, tem uma coisa na barriga, ele tem um triângulo com três pontos circulares na barriga, e ele é o Warp, e o príncipe também. E um clone, e um corpo, é complicado, vocês entenderem. Mas vamos lá, ele fala uma frase pesada, não é uma frase de se concordar, mas é uma frase para pensar sobre, sabe? Fala a seguinte frase, no seguinte momento do anime, eu não lembro o episódio, deixa eu ver, é um dos últimos, né? O episódio 12, é o final mesmo, é o último episódio de voz. As pessoas sempre tentam estar acima das outras, é por isso que elas não podem ser felizes, a menos que tenham pessoas abaixo delas. Ele fala isso. Eu gostei da frase, porque para fazer a frase filosófica, você precisa de uma frase que seja interessante ou provocativa, ou que eu consiga trabalhar com ela, e eu consigo trabalhar com toda a frase que eu quiser, mas eu consigo mexer com os pauzinhos aqui, fazer uma análise conceitual, filosófica, psicológica, sociológica, baseado numa frase de inspiração. Então, aí temos aqui um conjunto de situação, tem uma situação. As pessoas sempre tentam estar acima das outras. Isso implica hierarquia. É bem simples. Você tem uma comunidade, ou um coletivo de pessoas. Se você está tentando estar acima da outra, você está tentando ter vantagem, ou está tentando exercitar ou efetivar o seu desejo. Se, por exemplo, você quer uma... Uma das pessoas tem 10 cabeças de gado. Você sente a lei fome, entendeu? Você sente necessidade, você não tem o território, a casa, as cabeças de gado, o que você faz? O leite, tentar estar acima da outra é competir com a outra pelo recurso, é competir com a outra pelo espaço, é competir com a outra pela verdade. Mas essa pessoa que tem as 10 cabeças de gado, imediatamente ele está acima da outra porque ele tem mais coisas. Ele tem uma estabilidade que o outro não tem, no caso alimentar. Ou de cultivo ali, de horta, alguma coisa do gênero, porque gado também é ar, a terra, entre outras coisas. Mas ele tem uma ferramenta a mais. E a pessoa que está abaixo? Como é que ela vai querer estar acima da outra? Não invejando, ela precisa do recurso. Estar acima da outra significa não morrer. E estar acima da outra significa também estar em estado de igualdade, significa estar apto a competir, apto a entrar num atrito, num dilema. Pra talvez dividir, talvez não dividir, talvez de fato é ter um conflito direto, um conflito aberto. Onde você luta com o outro pra conseguir o recurso que ele tem. Qual que seja o recurso? Qual seja o recurso? No caso de cabeça de gado é bem simples, porque são coisas estruturais que dignificam a sua existência nos primórdios de uma sociedade. Agora, hoje em dia, por exemplo, o que é utilizado para estar acima do outro? Eu concordo com essa frase, no sentido sociológico. Eu não concordo que ela é absoluta, mas eu concordo que ela é prática, ela é pragmática. Se você tem uma casa, roupas, carro, celular, diploma, profissão. Então, essas coisas que você vai angariando no decorrer do seu trajeto de vida, é uma coisa pra te dar dignidade de ego, dignidade de status. Não necessariamente você precisa de dar a maioria das coisas pra sobreviver. Objetificamente, em objetos falando, né? Você pode pensar assim, ah, eu tenho filhos, ou eu tenho uma esposa, ou um esposo, um marido. Eu tenho, não coisas materiais, mas eu tenho uma estabilidade familiar, no sentido de ter pessoas legais ou algo do gênero. Eu tenho felicidade, eu tenho, não solidão, contrário de solidão, presença. Então, eu estou abraçado pelo calor humano. Tudo isso me coloca acima das pessoas. É hierarquia. É qualidade. É recurso, entre aspas. Então, as pessoas, não que elas tentam estar acima umas das outras. Em parte, elas simplesmente estão em circunstâncias diversas, que no entendimento da sociedade, no entendimento de senso comum, é entendido como qualidade, como posse, como localização geográfica, ou localização geospacial, temporal, onde naquela situação, daquele instante, você está em uma circunstância vantajosa, em um privilégio. Na prática de crítica social, na prática de crítica histórica, crítica também de posses materiais, financeiras também, isso existe. No sentido de que é socialmente entendido que diversidades e acúmulos reforçam que a pessoa tem mais ou menos do que a outra. Mas é um reforço sociológico, é um reforço moral. Em última instância, aí vou usar a metáfora que eu já vi várias vezes, quando todo mundo morre, todo mundo é igual, todo mundo é um esqueleto. Ninguém leva nada para lugar nenhum. Ou leva, mas leva a alma, a alma aí já é outro plano, outra história, outra realidade, não tenho a mínima ideia qual é, porque eu ainda não morri. Se existe alma, não é? Ou paralelos, ou em realidades outras, mas essa é outra história. Enfim, quando você está num contexto de constituição da arquitetura, do esqueleto, da, pode-se até dizer, da genética social, as pessoas tentam estar acima das outras num processo cultural de dominação do outro. Não é um processo de, aconteceu de eu estar morando lá do rio e você estar morando num lugar distante do rio. E por eu morar perto do rio, eu tenho acesso à água mais rápido. E por você morar longe, você não tem acesso à água. E como é que fazemos para equilibrar isso? Ou os dois moram na mesma casa, ou faz uma valeta e transfere lá a água do rio para a próxima do outro, ou encana, ou faz uma caixa d'água, ou quer o que a gente faz, ou, sei lá, constrói uma casa também ao lado ali, junto da casa do outro. Então, é um modo de equilibrar a situação. Ou o cara que mora perto vai morar longe e ninguém mora perto. Também é uma situação de, ah, ninguém mora perto, estamos iguais também, a gente vai andar meio quilômetro a pegar água no rio. Por que não? Pode ser. Enfim, mas o ponto não é o equilíbrio de nascença, digamos. Você nasceu num lugar que é natural. Então, ele não tem nenhum tipo de justificativa para dizer que você está em qualidade superior por causa da sua nascença em um lugar específico. Ou você simplesmente nasceu numa circunstância. O ponto é o conflito humano das circunstâncias diversas atritando uma com a outra. E isso é, uma pessoa sempre tenta estar acima da outra. Por que? Eu não sei. Tem os quatro C's, né? Que eu qualifico, né? Que eu já fiz até algumas teorias sobre isso. Que é a competição, cooperação, a coexistência e o controle. São dois negativos e dois positivos. Cooperação e coexistência é positivo. Competição e controle é negativo, entre aspas, né? Para equilibrar a situação. Então, tem pessoas que cooperam e coexistem. Tem pessoas que competem e controlam. Tem pessoas que almejam uma coexistência mais intensa ou uma cooperação mais intensa. Tem pessoas que almejam um controle ou uma competição mais intensa. Um ego mais intenso. E tudo isso é o quê? Estar acima das outras. Quem coopera não está acima do outro. Quem coexiste também não está acima do outro. Está em maneira hierarquicamente plana. Ou seja, em equivalência. Porém, quem está competindo ou quem está controlando ou querendo ter o outro C e esse C também é inserido dentro do contexto onde você pode ter inveja, você pode ter necessidades, como eu falei, físicas ou alimentares, você pode ter força física, ego, entre outras coisas. E tudo isso faz com que o desequilíbrio da troca aconteça. E faz com que alguém queira estar acima do outro. No caso de Kaiba ou Warp, ele está acima do outro porque ele é um príncipe, ele é um imperador, ele é um nobre. Ponto final. Mas, finalizando na outra metade da frase. É por isso que elas não podem ser felizes a menos que tenham pessoas abaixo delas. Ou seja, é uma consequência natural que a gente entende que a felicidade só é exitosa, só é conquistada, só se manifesta se tiver alguém inferior a você. Cooperação e coexistência é nivelado demais. Você se sente abraçado, mas não feliz. Aqui eu discordo. Eu acho que a felicidade real só acontece na cooperação e na coexistência. No entanto, para uma sociedade capitalista, individualista, e que vê o outro como um oponente, como um adversário, para competir com ele ou para controlá-lo, como esses outros Cs que eu falei aqui, é muito comum, aí a frase encaixa, de para elas poderem ser felizes, elas só podem ser felizes se tiverem pessoas abaixo delas. Isso entra no outro vídeo que eu fiz em um OCP chamado Caridade Branca, que é o contraste entre as diversidades. E o quanto uma diversidade inferior te dignifica, queira queira não, como algo valorado. E esse algo valorado é você na prática. E você na prática sendo valorado não necessariamente quer perder esse valor, sabe? É como se, por exemplo, todo mundo tem diploma de faculdade, 100%. Qual valor você tem? Agora não. Agora tem entre mil pessoas, 100 tem diploma de faculdade. Entendeu? E pior ainda, se você pensar que existe um bilhão de pessoas, e um bilhão de pessoas tem diploma do mesmo curso, todo mundo é igual. Mas não. Se você cria desníveis e desbalanços, um tem o diploma disso, um tem o diploma daquilo, um monte não tem diploma, alguns trabalham para outros, alguns são donos da terra, alguns são donos da cultura, da moral, do intelecto, da transmissão, digamos, do que a gente entende por cognição intelectual, que é a parte de compreensão de mundo, que também é a parte acadêmica. Então, tem um desbalanceamento. Se você pensar, você que nasceu no Brasil no século XXI, tem cerca de 20 anos, se você for ser comparado com outras pessoas do mundo, tipo um cientista, tipo um empresário, ou um proprietário de alguma coisa, ou um acadêmico, se você não tem nenhum tipo de recurso social adquirido no decorrer da vivência social, você é abaixo dos outros. Ganha menos, tem menos oportunidade, tem menos domínio da cultura, menos domínio da linguagem, não se insere adequadamente dentro do debate, é apartado, excluído, é segregado. Por quê? E é o ponto. O ponto é que as pessoas que não são segregadas, que são acadêmicas, donas da terra, donas do dinheiro, de alguma coisa, se sentem na posse da felicidade. Porque elas se sentem na... Elas podem ser felizes, porque elas têm coisas que os outros não têm. A felicidade não funciona assim. É bugado. A felicidade não funciona desse jeito mesmo. Uma criança com dois anos de idade pode ser extremamente feliz, cutucando o gatinho com o dedo. Ou, sei lá, brincando na terra, no quintal. É felicidade plena. A posse ausente. É a interação e a coexistência, a cooperação com o meio. Uma criança. Entendeu? Mas, numa sociedade, de acordo com o que o Warp, que é um príncipe, um nobre, um sangue azul, fala, as pessoas sempre tentam estar acima das outras, e é por isso que elas não podem ser felizes, ou seja, elas têm que estar acima das outras para elas serem felizes, a menos que tenham pessoas abaixo delas. Pessoas inferiores, pessoas submetidas, escravizadas ou controladas, ou que sejam valoradamente inferiores, com menos posses das mais diversas, às vezes solitários, às vezes abandonados no sentido de dignidade humana. É isso. E não só com os humanos. Isso aqui se extrapola para outros seres vivos. Tipo, é, o humano é inteligente, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Então, o oposentrismo é um básico. E você pensa num cachorro, e você pensa num outro animal, e você pensa numa bactéria, ou você pensa num ser inorgânico. Você é feliz, o ser inorgânico não é. Você é feliz, a borboleta não é feliz. Você é humano, você tem sentimentos, você tem a posse da razão, mas o que o cachorro tem, o que o gato tem, o que o passarinho tem. Qualquer passarinho tem várias espécies, gatos e cachorros também, mas é variações, né? Enfim, entender a lógica. Antropocentrismo localizado de diversos pontos de vista. Pode ser um ponto de vista interno da sociedade ou um externo da sociedade. Um externo da sociedade é fazer o que a gente bem entende, controlar e competir com o meio ambiente e ganhar. Ganhar do meio ambiente. Ganhar do meio ambiente é fazer o quê? Controlar o meio ambiente. Entre aspas, né? Porque a gente controla até certo ponto. Então, é isso. É uma frase de que, pra gente ser feliz, a gente tem que controlar o meio ambiente, não coexistir e cooperar com ele. Que é brutal. É uma felicidade cega. Mas é felicidade. É uma felicidade negativa. Mas é felicidade. Então, essa frase do Warp é muito legal. É muito boa pra esclarecer as fronteiras do nosso sentimento de prazer em relação ao mundo. E como a gente precisa de gradações e hierarquias pra sentir dignidade existente na gente mesmo. Como a gente tem que sentir potente. A gente é extremamente melancólico e carente como ser humano. E precisa sempre do outro e do outro abaixo da gente ou sob o nosso controle pra que a gente se sinta empoderado e digno. Isso acontece em todas as áreas acadêmicas, sociais, financeiras e sim humanas de controlar o resto dos outros animais ambientes, tudo. É assim, é generalizado. É triste, mas é generalizado. Então, essa frase é muito legal. E acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Foi uma frase bacana. Dá ótimas reflexões, embora seja uma frase um pouco eu não concordo que a felicidade pra mim não é isso em si. mas pode ser uma felicidade negativa, como eu disse. E a felicidade positiva ela não depende do controle, da coerção ou do... Enfim. Não era coerção, era controle com competição com o outro. Pra mim não faz sentido. Em absoluto, mas... Isso aí, pessoas. Obrigadão e até uma próxima aforisma de anime de algum outro anime ou de Star Wars. Falou, Zé.